Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo da TV ao Verde pra vocês aqui. Hoje vamos mostrar a Leila já no seu novo avião, no avião dela, que ela vai emprestar pro Palmeiras. Ela deu uma entrevista falando sobre o calendário e por que ela comprou o avião. Hoje teve a inauguração, vamos dizer assim, do avião, da Placar Linhas Aéreas, que é a empresa que a Leila criou do avião. Não vai emprestar só pro Palmeiras, mas também pra quem pagar vai estar emprestando também. Antes disso, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. E você que quer um corta-vento top do Palmeiras, tá aqui, chama lá no Instagram, vou deixar aí nos comentários. Chama lá pra gente fazer negócio aí, um valor muito em conta, beleza, rapaziada? Vamos soltar o vídeo aqui pra ver o que a Leila falou, então, sobre a aeronave aí. Tinha dúvida, mas foi por isso que eu tive a ideia de adquirir essa aeronave, por causa do calendário brasileiro. Já que eu não consigo mudar o calendário brasileiro, eu tenho que me adaptar, não é? Então, pra me adaptar, pra dar mais comodidade ao Palmeiras, o que eu fiz? Comprei uma aeronave pro nosso time, nós fizemos essa aeronave, uma aeronave que cabe em 114 pessoas, nós retiramos vários bancos pra ficar mais espaçoso, pra que o atleta possa fazer os tratamentos, recuperação aqui dentro da aeronave. Eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial. É, rapaziada, então é isso aí, a Leila aí, deixando claro aí, né, que comprou aí o avião pra dar aquela força pro Palmeiras, né? Tomara que isso ajude bastante o Palmeiras nesse calendário meio louco. Então é isso aí, grande abraço pra todo mundo, deixa o seu like, ativa o sino e corta vento, chama lá pra gente fazer negócio. Grande abraço pra todo mundo, valeu!